Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos falar sobre o penúltimo bloco do nosso curso que é a oficina de engenharia hospitalar para estudantes, nós vamos tratar da infraestrutura dos equipamentos de pequeno e médio porte. Emissi, que equipamentos que a gente vai tratar, que você acha que é relevante que a gente trate? A gente já combinou isso tudo, mas ela vai falar aqui. A gente vai falar um pouco sobre a infraestrutura da densitometria, da mamografia, entrar mais ainda em site planning, o que envolve. O raio-x, tem dúvida aquele raio-x que a gente instalou, se é pequeno ou se é médio. Vamos falar da autoclave também, da água quente, água gelada, os gases, o ar comprimido. Osmose reversa, vamos dar uma passada ali sobre como... Um universo sobre a mescla entre infraestrutura, engenharia hospitalar e engenharia clínica. No pequeno e no médio porte. Então, não perca porque vai ser no dia 23 de novembro de 2019, dá tempo ainda, nós não temos muitas vagas, mas nós vamos dar uma mergulhada nesse aspecto aí da infraestrutura. Vai ser das 8 às 19 horas, vamos passar por várias áreas da engenharia hospitalar e é isso aí. Você pode sair da escola mais preparada para esse mercado, se te interessar, ok? E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.